Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de TopCraft Nossa linda e amada série de Minecraft Survival com nossos amigos lindos, incríveis, cheirosos e maravilhosos youtubers nessa série E no vídeo de hoje, nós vamos fazer várias coisas, porque eu quero abrir uma concessionária de carros pra ficar ricão no servidor É, sei lá, eu só pirei com a ideia do carro e achei legal, então eu quero fazer isso Então hoje vamos desenrolar as coisas que a gente precisa, que é bastante coisa e vamos falar com o pessoal também Mas antes, gostaria de pedir pra todo mundo, desce aí no vídeo e ó Deixa o gostei pra ajudar o Manuajota, é muito importante que você deixe o gostei no vídeo e se inscreva no canal Porque a gente tá quase chegando a 650 mil inscritos, então se você deixar o gostei e se inscrever no canal vai ajudar pra caramba Vale lembrar que a cada 100 mil views que o vídeo pega, mais de 50 mil de vocês não são inscritos Então, por favor, faz a boa se você for um desses e desce aí e se inscreve E deixa o gostei, vamos tentar bater 21.248 gosteis E se você chegar na hora que tiver esse número, comenta aí pra mim Enfim, vocês estão ligados que eu não jogo de shaders e nada do tipo Então, se eu tô de shaders agora, tem um motivo Muitos duvidaram da gente, falaram de nós, mas... Mundão girou Olha o nosso carrão na chuva Não, 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 não Olha, olha o ronco Ó, ó, dirigindo na chuva Então, eu falei tanto Caio quanto com Foca no último vídeo Caio eu falei em off porque tava meio tarde Mas pelo que deu a entender, eles tão interessados pra caramba em vender este ano aqui por 12 blocos de diamante E como a minha loja vai ser em parceria com a Sam, pra quem não viu o último episódio Passa aí e aproveita e desce na descrição do vídeo Que tem a playlist com todos os episódios de TopCraft Então, mano, faz a maratona aí, faz a boa E daí, então eu descobri que eu tenho que juntar 6 blocos de diamantes E eu já tenho 3 Se marcar seria bom eu ter um pouco mais, né? Eu preciso de grana Então eu vou ver se eu arrumo algum esqueminha pra conseguir dinheiro no futuro Porém, eu preciso de 3 blocos de diamante, os carros e os blocos pra fazer a loja Cara, eu preciso de muita coisa E aliás, eu tava dando uma olhada aqui E os caras tão levantando um shopping aqui, ó Eles compraram a loja do The Let, compraram vários terrenos E normalmente não, eles vieram de papo querendo comprar aqui a minha loja Eu tô achando que eu não vou vender não Eu entendo que eles querem deixar a cidade mais moderna e tudo mais Eu tô disposto a deixar a minha loja moderna Tipo, quebrar ela e fazer um prédio e tudo mais Só que eu não quero vender um terreno muito bom Eu não vejo vantagem em vender esse terreno aqui Até porque eu tô vendendo ferro aqui 8 blocos de ferro por 1 dima E o dono do shopping, que é o Dan Rick Olha o que ele fez Camelo do Dan, 9 blocos 1 dima O cara lançou um camelo pra tentar vender mais que o meu negócio Então eu não vou vender mais que ele É assim que funciona esse negócio, gente Não é mesmo, gente Eu já é mó rico, eu sou mó pobre, gente O cara vai tirar mônico sustento Tá, então Ele tinha colocado 9 blocos É só a gente deixar 10 em todas as partes Tá Caraca, sério que faltou bloco? Bom, eu vou dividir os blocos entre aqui Pra passar aquela impressão que já foi vendido alguns Pra galera ficar meio tipo Oh, quero comprar, hein Ó, mano, botei umas plaques aqui, ó Promoção 10 blocos de ferro por 1 dima Promoção 10 blocos de ferro por 1 dima Vamos ver se a galera se atrai pelo bagulho Tem que colocar uns brilhos aqui, louco Eu deixei uma das placas em vermelho Eu vou deixar uma só Bom, vamos ver se melhora aqui as vendas, né Por sinal, essa minha Kombi aqui Ela não tá tendo mais muita utilidade Eu vou ver se ou eu mudo ela de lugar Ou se eu faço alguma outra coisa com ela por enquanto Mas não agora Agora o bagulho é Eu preciso ir atrás de diamantes Pra poder fazer a nossa compra da loja Então Deixa eu pegar meus foguetes aqui Cara, pior que eu também tô sem estoque de tudo, né Tem que arrastar meus estoques das coisas Tá, eu tenho um plano, calma, calma Tá bom, estamos aqui no The End Que por sinal Meu Deus, mano A Sam transformou o The End no Overworld, mano Mano, a menina é louca, olha isso Oh, deve ter dado uma trabalheira, hein Quem quiser ver melhor, passa lá no canal dela, gente Porque, meu Deus, olha isso Enfim, a gente não veio do The End preso A gente veio pra fazer duas coisas Uma, arrumar todas as minhas ferramentas Aproveitando, né E a segunda é ver se tem diamantes aqui Hum, não tem, tá Bom, então estamos em casa Já vimos o que a gente precisava ver Deixa eu ver se tem um diamante em algum baú aqui dando sopa Duvido muito, mas pode ter Existe um mundo onde tenha É, não tenho Então, só sobra pra gente a alternativa de minerar Vamos ter que pegar diamante minerando Tá bom Levando em conta que eu já tenho três blocos de diamante Eu preciso de, pelo menos, seis Porque os outros seis é a Sam que vai dar Então, eu preciso de nove, dezoito, vinte e sete diamantes Vinte e sete menos três, vinte e quatro Eu preciso de vinte e quatro diamantes Então, eu vou só ir pra alguma coordenada longe Que ninguém tem explorado ainda, provavelmente E a gente começa Vamos aqui pelo Nether, que é mais rápido Vindo aqui no Nether, a gente tem esse túnel do Kotox Que tem que ter um barco pra andar rápido nele Mas eu vou a pé mesmo, porque eu não vou precisar não Ó, a gente vai dar um pouco nele aqui Pus, pior que ele devia ter pego um barco Esse daqui tá gastando foguete Bom, de qualquer forma A gente vai até o fim desse túnel aqui E quando a gente chegar lá no final Vai estar perto da coordenada vinte mil Então, lá é o local mais do que perfeito Pra gente poder minerar Porque provavelmente ninguém minerou lá Beleza, gente Cheguei aqui na farm de XP de mob spawner do Kotox Que faz um bom tempo que a gente não vem aqui Porque ela é longe, não vale a pena vir, né E cara, não vou mentir não Que me arrependi pra caramba, mano Por causa que eu tava sem um barco Eu tava sem um pack de foguete Os bagulho tudo Então, meu Deus Só muito tempo pra vir pra cá Enfim, pelo menos aqui tem madeira Daí na volta eu vou pegar Porque, meu Deus Tá, agora o bagulho é Vamos minerar diamante A gente não precisa conseguir tantos diamantes Então acho que não vai ser tão trabalho assim Deixa eu só anotar as coordenadas aqui, né Tirei uma frente aqui só pra... O rolê é Muita caverna aqui já foi demarcada, tá ligado? Os caras marcou aqui pra não nascer mob Então, provavelmente os diamantes também foram pegos E olha, dropou um ferro do zumbi Qual a chance? Cara, sabe esse matinho aqui? Eu acho ele uma adora Só que até hoje eu não tenho ele, sabia, gente? Eu não mexi com ele ainda no Minecraft Enfim, alguém acabou reto pra cá Vamos seguir aqui então Parece interessante Que altura aqui? Que altura 11? É uma altura boa pra minerar Ué, mineraram um pouco ainda por cima, né? Tá, vamos virar pra cá e vamos indo Tá bom, eu vou minerar um pouquinho aqui Pra ver se a gente acha diamante Então, editor, acelera aí pra ficar legal Tá, vocês viram a time lapse minha minerando aí Fiz até aquele esqueminha que eu mostrei no vídeo antigo do canal De como minerar Passa aqui na série Passa na vídeo da série que tem esse vídeo ensinando a minerar Pega diamante muito fácil E bom, eu peguei 15 diamantes Vamos minerar tudo aqui com fortuna E vamos ver quanto que vai dar Ah, e aliás, olha quanta esmeralda eu arrumei, mano Legal, né? Tá, deu 24 diamantes Deixa eu ver quantos que a gente tem Temos 3 blocos de 3 Tá, a gente tem certinho 6 blocos de diamantes É literalmente a quantia que a gente precisa Tá, vamos voltar pra casa, calma Tá bom, voltamos pra casa Tá dando tudo certo Então, vamos guardar esses montão de minério Na real é minério, né? Vamos guardar no balde de minério, né? Vamos ter senso Vamos guardar tudo aqui no balde de minério E vamos pegar nossos diamantes Vai dar 3 blocos aqui E pronto, temos 6 blocos de diamante Então, a nossa parte da compra do negócio já está feita Agora, eu tenho que ir lá falar com a Sam Ver se ela já tem os 3 blocos de diamante dela Pra gente poder comprar a loja Não, 6, desculpa, falei errado Por causa que o terreno Não sei se vocês lembram lá no último vídeo Que eu falei com o Foca Mas é 12 diamantes 12 blocos, falei errado 12 blocos de diamante Nossa, tô confusa, hein? Enfim, se eu não me engano A Sam tava perto da praça aqui Vamos ver com ela Senhorita Sam, como estás? Como estás, LG? Tô bem, tô bem Tá bom, tá bom Então, é o seguinte Consegui desenrolar Tanto o Foca quanto o IU Então, está confirmado Vamos comprar aquele terreninho pra nossa loja Finalmente, viu? Ainda bem que você parece que é bom de verba mesmo, viu? Pros caras venderem Esse lugar aqui que é no centro Um espaço bom Você é bom de verba, viu, LG? É, então Não foi tão barato, não Tá vendo isso aqui? Você tem que arrumar uma quantia igual Hoje Meu Deus É 12 blocos a compra do terreno Eu acabei de minerar 6 blocos Então, na real, mineirei 3 Porque eu já tinha 3 Então, você tem que arrumar mais 6 blocos Mano, como é que eu vou fazer isso tudo, LG? Ah, na real, minha tão difícil minerar, não Você quer picareta, alguma coisa? Precente alguma coisa pra ajudar? Ah, eu preciso de picareta, mano Que essa daqui que eu tenho Ela já tá toda quebradinha Tá toda estragada Ela só tem fortuna Eu precisava de uma coeficiência aí Que eu perdi meus itens Tá, ó Eu tenho essa aqui Que ela é eficiência 5 Fortuna 3 Durabilidade Daí você traz ela de volta depois, tá bom? Pode confiar, pode confiar Eu trago de volta Eu confio, eu confio Se inscreva no canal de vida exata Não eu renomei a ela Não eu renomei a ela Pode eu renomear pra conhecer o que? Olha o nome da outra Olha o nome da outra Se inscreva O nome dos seus itens só tem a ver com você, é isso? Não O nome da minha espada é LGGJ Do meu marcado de smag youtubers O meu arco é Yow Até não dá mais E o resto da armadura inteira é Yow Tá, é Tem a ver com Tá, é só besteira O nome dos meus itens Sim Mano, nenhum dos meus itens é renomeado, véi Renomear tudo Renomear tudo Menos o meu Isso, eu vou renomear Você vai gostar Ó, se renomear O seu andar de carro vai ser abaixo da Mary Rock E ninguém vai comprar Não, tô brincando Tô brincando Tô brincando Essa picareta vai ficar assim Ó, eu Então vou correr logo pra mim minera esse diamante, né? Que é o último que nós vamos comprar Você não tem umas diquinhas aí não? Pra passar pra nós? Eu não sei se você chegou a ver um vídeo que eu fiz no passado Sobre lápis lazuli Mas é o seguinte Se você achar lápis lazuli Você minera quatro blocos Aumentando o Z E depois tu caba Que é pra ter diamante lá Subindo e descendo Ah, boa, boa, véi Então eu vou usar essa tática Eu vou ver se eu consigo os seis bloquinhos de diamante, viu? Deixa eu ir lá, mano Deixa eu correr Relaxa que é fácil É menos de um pack de diamante Por causa que sete blocos dá 63 diamantes Então é cinquenta e pouco diamante É menos de um pack Não vai ser tão difícil Daí, enquanto isso Eu vou trazer o primeiro caminhão de carro, tá bom? Pra gente já começar a ter algum estoque de alguma coisa Ah, beleza, beleza Eu fiquei sabendo que você já tá com as encomendas Então vai, vai atrás aí, mano Enquanto eu vou procurando os bloquinhos Beleza, parceira Até daqui a pouco, que é nóis Até, até, valeu Tá, falamos com a Sam Deu tudo certo Ela vai atrás do diamante dela Agora parece que eu tenho que falar lá com a Malena Rolou alguma coisa interessante lá Sobre o ringue de boxe Então vamos ver no que vai dar Que até agora eu não falei com ela Então vai ser bem interessante Então vamos pra lá Beleza, estamos chegando aqui na base das periquitas véias É só a gente falar com a Malena Deixa eu só deixar a DJ aqui E aí vazou todo o chat pra vocês verem Ó, a Malena tá ali, ó Vai ser a primeira vez que eu vou falar com ela Tá animada Que susto, caramba Assustou mesmo? Pior que eu levei, mano Eu tava olhando pra lá aqui, ó Tranquiluxa E aí, meu querido Como é que vocês estão? E aí, tá top Você tá rico, hein? Que nóis Isso daqui é tudo, é tudo cassino Eu vou falar pra você Sabe que, sabe o que eu sou? Hã? Eu sou do movimento sem nederita Caraca Eu tô de nederita? Eu sou nederitiana, entendeu? É igual vegana Só que com nederita Eu te apoio Nederita é chatão de pegar, né? Exatamente Justamente por isso Que eu, a Cherry e a Moon Criamos esse movimento Eu sou a favor desse movimento Se eu perder meus item Eu vou ficar só de diamante É isso aí, entendeu? Porque eu sou do Minecraft raiz Onde não tinha nederita Então eu sou Eu vou usar diamante Diamante também tem seu valor Mas no Minecraft raiz Também não tinha o encantamento de remendo Então você acha que você não pode botar remendo nas suas coisas A gente tem que, assim Se adaptar, né? Ah, dessa parte tem que se adaptar, né? Ligeira, né? Tem que se adaptar Mas a gente não pode também, assim Abandonar as raízes Entendo, entendo E aí? Já se inscreveu? Já se inscreveu? Então, eu fiquei sabendo agora Deixa eu dar uma lida aqui Peraí Ó, participantes confirmados Narradora Como que vai funcionar? Peraí, tem outra página aqui Ah, tem outra página Então Juntos os melhores equipamentos e truques Para esse evento eletrizante de boxe Bebê Pesão Memo Teremos prêmio Assina isso lá Tá Teremos prêmio É, eu tenho que pagar três diamantes, né? Exatamente Peraí, peraí Como é que eu ia? Sai, moço Sai, homem Isso aqui é um grupo de família Sai, mano Ei, rapaz Respeita a minha casa Caraca, você viu? Não, infelizmente a gente tem esse tipo de coisa, né? Peço perdão, peço perdão É que o senhor veio aqui todo, né? Visitar, fazer inscrição E teve que passar por isso Peço perdão Não, tá tranquilo Tá tranquilo Tá, então é três diamantes E eu posso participar do bagulho de PVP, né? Exatamente, exatamente Aí o senhor pode usar o que o senhor quiser Se quiser usar seus nederinas Se quiser usar porção Fica à vontade É pra todo mundo aí Ah, então é tipo uma luta livre Vale tudo mesmo Exatamente, mano É isso aí Minecraft Da maneira que você queira lascar o outro Fica à vontade Gosto disso Já coloquei meu nome e tenho interesse Aliás, é... Você tem ringue já? Então, era isso que eu queria falar com você Que eu fiquei sabendo Que você lá no parque Tá construindo um ringue É isso? Correto, correto Eu tenho ringue Exatamente Assim, eu, Alígia Eu sou muito ruim de construção Eu tenho que admitir assim Que eu sou meio porcaria E aí eu acho que a gente pode se fortalecer, né? Você já tem o ringue Eu acredito que eu consigo pagar Assim o valor do seu ringue E aí a gente utiliza o seu ringue O que você acha? Pra mim tá mais do que ótimo É... Você já viu o ringue? Pessoalmente lá Eu não vi Eu queria... Eu queria falar Eu posso ver o ringue? Tá, vamos lá pra você ver E aí dependendo eu posso fazer o maior pro evento O que você acha? Vamos dar uma olhada lá? Eita, vamos lá, vamos lá É... Atrás, atrás, atrás Oi, 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 oi Aqui, pra cá Aqui, aqui, aqui Que é o parque? Você não tá ligada aqui do parque ainda? Ah... Eu tô ligada do parque Mas eu não tinha vindo no parque Então, ó, seguinte Seja extremamente muito bem-vinda Ao parque de Top City Que por seu nome é meu, sabia? Eu fiquei sabendo, rapaz Eu sei que o senhor é o senhor O senhor é o dono do parque Mas, meu Deus Não tinha vindo aqui, não Então, é... Você pode perceber que o parque Tá mudando do nada De uma parte pra outra, né? A gente contratou um Construtor profissional aqui E ele tá trabalhando na reforma do parque Então, se em algum momento Você quiser fazer algum brinquedo no parque Fala comigo Que a gente arrumou uma área pra você, tá bom? Fechou Eu só preciso pensar no que eu faria Porque eu não sei construir, entendeu? Aí, esse é um grande problema Não, beleza Fica à vontade Mas, aí, caso você queira... Eu posso financiar um brinquedo, entendeu? Eu pago aí pra alguém que saiba construir Construir Vai de tu, vai de tu Vale lembrar que tudo que você fizer no parque A gente não cobra nada E, pelo contrário Se você precisar de ajuda Pra pegar bloco Seja o que for Eu te ajudo, tá bom? Ô, louco Fechado Fechadíssimo Ah, seguinte Esse é o ringue Olha, rapaz Mas tá bonito Como é que entra? É Entra, volta Entra, volta É que, tipo, na hora da batalha A pessoa não tem asa Não tem como escapar, entendeu? É feito É a morte Nossa, mandou muito Tem LG Faz sentido Faz sentido Aí, eu acho que pode ser aqui Aí, a gente aproveita E faz uma coisa assim, né? Uma divulgação cruzada com o parque, né? Uma coisa assim Então, existe duas possibilidades Uma é que a gente faz aqui no parque E a outra é que eu posso replicar esse ringue Ou fazer um maior ou menor Como você achar melhor na área das Olimpíadas Qual que você acha que te agrada mais? Ó, eu vou falar pra você Que eu acho que esse tamanho aqui tá bom, viu? Eu acho que não precisa ser maior, não Que eu acho que, querendo ou não O bagulho é porradaria É, no final a gente se resolve na mão Então, quanto mais perto, melhor, né? Exatamente Na mão, na espada Na espada, machada, em tudo, né? Pô, a gente pode fazer uma modalidade de PVP na mão, né? Também é boa, também é boa PVP sem armadura peladinho, batendo na mão Eu acho que é uma opção Então, ó Tem um esquema que a gente usa aqui no ringue Que é bem legal, ó Eu não sei se você tá ligado desse item aqui Que é o Totem da Imortalidade Você tá ligado dele? Cara, eu não tô ligada não, mano Eu vou falar pra você que não Tá, funciona assim Se ele estiver na sua primeira mão Ou na segunda mão Ele te salva Deixa ele na sua segunda mão Não tira, tá bom? Não tira Ai, meu Deus, você vai me bater Pai amado Pai amado E aí, gasta? Gasta Você viu? Você quebrou ele, sumiu Mas tu não morreu Rapaz, tu gastou um desse aqui comigo Só vai me mostrar isso aí? Ah, é por causa que eu tenho um carinha Que tem farm dele Tá me fornecendo por um preço barato dele Tá de boa Ai, entendi Meu Deus, que tu não sabia disso Então, daí dá pra batalha ser assim Tipo, a pessoa fica com o Totem na segunda mão Ou na primeira que seja E daí quando quebrar o Totem, acaba Daí, tipo, no final Ninguém morre Ou se você quiser que morra Faz sim isso, né? Mas, tipo, existe essa possibilidade também Não, mas, pô, achei legal Achei legal Interessante também Ou se a pessoa quiser trazer um Totem Pra ela usar como artifício Também ela usa Entendeu? Tá valendo tudo É verdade, né? Nada impede ela de encher o inventário disso, né? Exatamente Nossa Estratégias Estratégias Aí, ué, aí eu acho que a gente querendo não ter que pensar assim Numa coisa meio justa e usar um só, né? É, dá pra fazer um livrinho de regras, né? Pro pessoal, tipo, ninguém abusar Ninguém ir com o item muito quebrado, né? Tipo, imagina todo mundo com aquela ambacê encantada Isso aí é meio estranho, né? Exatamente Ou deixa mesmo, né? Deixa o pau torar Tem duas opções Tem duas opções Rapaz, tu me bota com três hits É por causa que você tava só com a Elytra Daí quando você... Ah, verdade, né? O Peter é a coisa que mais defende, né? Daí Faz sentido, faz sentido Não tinha visto aqui Sim, mas então E aí, você vai ter esse ringue aqui Desse tamanho E aqui ou lá? Eu acho que Esse que é o grande problema, né? Daria muito trabalho construir ele lá? Não, é de bosta É de bosta Os blocos em si é barato Então não dá de boa de pegar A gente prestigia, né? O Estádio Olímpico que criaram lá, né? É, então Eu gosto da ideia de fazer lá por causa disso mesmo E se você quiser mudar as cores Pode falar que faz de outra cor também Não, eu acho que esse aqui tá ótimo, pô É uma coisa bem box classicão Beleza Então você tá uma réplica desse, né? Perfeito Fechou Ô, louco Já encomendando aqui em LG Construções Então, ó Só tem um problema É... Não sei se você percebeu Mas essa grade aqui Elas são cabeça de player Só que com uma textura vermelha, né? E eu tenho que comprar ela com uma pessoa Daí sai um pouquinho caro Então Que tal o aluguel do... Do aluguel Barra réplica do ringue Fica por seis diamantes Seis diamantes? É, tá de boa pra você? Eu... 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 Eu tava, na verdade, querendo pagar mais Bom, então Não, não Paga mais Paga mais Paga mais Vamos lá Vamos lá em casa Vamos lá em casa Beleza, beleza Eu não sei pra que lado que é Pra que lado que é É pra cá Assim, ó É, galera Estamos fazendo negociações milionárias Que interessante, né? Eu não esperava por isso Nem eu sei pra que lado é minha casa E você sabe É que eu gosto de ficar de voando Eu gosto de ficar voando Peraí que eu vou pegar aqui O pagamento do C, peraí Ok LG, deixa eu falar pra você Fala tu, fala tu O que que você acha Da gente fazer assim Além do ringue A gente faz assim Uma arquibancadinha também Né? Vou pagar um pouquinho a mais O que que você acha De eu pagar você Com dois packs De batata cozida? Bem bom Mas os diamantes Continuam existindo, né? É, eu tô... Dois packs de batata É o item mais caro do jogo E ainda tá cozida, LG Tá cozinhada Mas é que eu preciso do diamante Por causa que as cabeças que usa no ringue Eu tenho que comprar de outra pessoa E aquela pessoa só aceita diamante Não, mas você já ofereceu batata pra ela? Ela vai me dar um tapa se oferecer batata Mas não, gente Mas como assim as pessoas não conseguem entender o valor da... Tá bom Então eu vou fazer o seguinte Eu te dou seis... Eu te dou quatro diamantes e dois packs de batata Tá, seis diamantes e um pack de batata Quatro diamantes e dois packs de batata Quatro diamantes e oito packs de batata Não devolve a batata aí que eu vou te dar seis diamantes Vai, não, não Aê, ganhei Eu não vou dar batata pra quem não sabe o valor da batata Então, pessoal Ah, aliás, eu tenho que pagar pra vocês três aqui Toma esses três diamantes da minha participação Vamos fazer o seguinte Eu te dou um pack de batata cozida Você vai dar aqui em bancada Tá, fechou, fechou, fechou Agora eu gostei Então temos um negócio justo Totalmente justo Ó, então depois eu preciso saber onde é a localização das Olimpíadas Porque eu não sei ainda Tem aqui pelo Nether, ó Vem cá Tá Aqui pelo nosso... Nosso portal tá Tá pertinho Esse aqui é o meu nível de construção, tá vendo? Por isso que eu tô contratando você Esse aqui foi o melhor que eu pude fazer, ó Caraca, os caras planou o deserto Meu, ele falou que não sabe quem foi que planou Mas alguém planou o deserto Mas falta de que fazer isso, você sabe, né? Olha, meu pai, cadê o negócio? Aê Caraca Doido, né? Donadaça, né? Bagulho gigantesco Então, aí tá mó bonitão Lá dentro tá mó grandão Aí eu não sei se o pessoal vai querer fazer tudo lá dentro Ou se vai... Eu só não achei a porta, tá? Na hora que eu fui ver lá dentro, eu fiz assim, ó Não, tá aí a porta já, então Temos uma porta Temos uma porta Olha como tá grande aqui dentro Pior que se o dono daqui deixar fazer dentro Eu acho que é muito legal Porque imagina bem ali no centro Ter o ringue de uma arquibancada Exatamente Eu não sei se eles vão querer, tipo, colocar todas as modalidades aqui dentro Mas se for, aí como o ringue é menorzinho Dá pra fazer num cantinho também, né? É, dá pra fazer num espacinho legal aqui Mas também, lá fora também fica bom de qualquer forma Porque vai ter arquibancada dos lados pra dar o cenário Exatamente, exatamente Eu sei que a Nogal vai fazer o rolê do MLG também Eu tô pensando aqui também em fazer uma outra modalidade Tava pensando em fazer os 100 blocos rasos com obstáculos É nadando? Nadando não, pô Rasos é porque é de corrida Ah, tá, tá É que eu sou meio ruim com essas coisas Mas então, aqui ia ficar legal Aí tem que ver com o Never Eu apoio a ideia Aliás, já que você assistiu as Olimpíadas Me tira uma dúvida Tem corrida de cavalo nas Olimpíadas? Porque eu queria fazer Corrida de cavalo É meio que um bagulho de obstáculo, entendeu? Mas a gente faz, pô Dá pra fazer? Tem cavalo nas Olimpíadas É tudo improvisado com Minecraft, né? Então, eu quero fazer uma coisa de cavalo também, então Eu gostei da ideia Top, hein? Eu tenho que ir atrás de um cavalo agora Meu Deus Não, eu vou ver pra fornecer pra todo mundo daí Não, relaxa, pô Cada um corre atrás do seu Acho que vai ficar legal É, daí quem tiver o melhor cavalo ganha, né? Também, querendo não Exatamente Então, fechado Temos um negócio, então O senhor vai construir aqui um ringue Por seis diamantes e um peco de batata Sim, aliás Qual que é a data pra construir isso? Rapaz, pode fazer quando você estiver de boa Porque eu acho que o pessoal ainda está se inscrevendo E aí, né, depois a gente organiza Pra ver se faz, tipo, as lutas Caramba, ferrou aqui, hein, rapaz? Pra ver se faz as lutas separadas Ou se faz as lutas, tipo, tudo num mesmo dia Porque juntar todo mundo é complicado, né? Ah, mas eu acho que se for tudo num mesmo dia é mais legal Porque é até um pouco mais fácil reunir todo mundo Então, fechou, então, LG Temos um negócio Temos um negócio Agora eu vou embora porque eu estou sentindo que eu vou morrer se eu continuar aqui É, eu também estou Tchau O portal está pra lá Valeu, valeu Então, falamos com a Malena Resolvemos algumas coisas que a gente tinha pra resolver Bem legal Eu não havia falado com a Malena ainda Então, tipo, eu achei dois pontos muito interessantes O primeiro ponto foi ela saber falar meu nome Porque todo mundo sempre erra na hora de falar o LG Então eu fiquei felizão E o segundo foi que eu conheci ela Então eu achei muito legal, mano Eu fico muito feliz quando eu conheço pessoas novas Então, vamos pra cidade que tem que fazer nossas coisas na loja ainda O Foca tá online Não tá, não tá mais não Ele saiu agora Não, não Tá, seguinte Passou um tempo aqui Falamos com a Malena Fizemos um montão de coisa E o Foca entrou Então, outra hora eu trago o meu caminhão cheio de carro Pro pessoal ver Provavelmente eu trago no próximo vídeo já E a Sam tá ali, ó Vamos ver se ela tá com os minérios Opa, Sam, tudo bom? Opa, LG E aí, mano? Bom, bom Tu conseguiu os blocos? Com certeza Ô, sua picareta me deu uma sorte Que eu não tive nem coragem de renomear ela Ô, LG Tá aqui, ó Como eu falei pra você Caraca, caraca E manda os blocos também Manda os blocos também Então, ó Eu vou deixar você craftar os blocos Acabei Mano, foi muito rápido, velho Eu usei sua tática lá Aham Eu jurava que a tática do lápis azul não funcionava Mas eu testei, cara E funcionou mesmo, LG Duvidou, duvidou Aí, ó Ah, sei lá, ué Não sei Eu tenho as minhas dúvidas agora Sério, mano Encontrei rapidão os diamantes lá Do jeito que você ensinou Foi rapidão Ah, beleza Fica tranquila Ó, seguinte Fica aqui Que eu acho que o foco já vai aparecer Da gente negocia com ele Ele tá gravando alguma coisa Acho que ele tava atrás do gabinete ali Que nem bobo Ah, beleza Beleza Tá, eu só vou craftar os blocos Então, pera aí, rapidinho Pera aí Tá, vamos craftar os blocos de diamante aqui E 12 blocos Ó, foco ali, ó Opa, e aí, mano? Ô, tá por... Vé, eu tô doente, mano Ô, não chega perto de mim Que eu tô um pouco doente, velho Tô um pouco doente O que aconteceu, foca? Eu peguei aquela doença Lá do deletim, velho Mas é que acontece Deixa eu ver Levanta a cara, levanta a cara Eu sou uma foca, velho Eu sou uma foca Comigo é diferente, mano Levanta a cara, deixa eu ver Deixa eu ver Pera aí, pera aí, ó Se liga na desgraça, velho Que aconteceu comigo, mano Ué? 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 Aconteceu uma desgraça comigo Eu virei humano, velho Caraca, o cara virou humano Eu vi... É que eu... É que eu sou uma foca, mano Eu pego doença de humana Eu viro humano, velho Isso que acontece Agora eu tenho que ir lá no polo norte Pegar doença de foca de novo Mano, não dá por... Tu ficou legal, hein Por que? Só porque ele parece uma lua? Pô, como assim uma lua, velho Lisinha, lisinha Cara Você... Sabe o que me preocupa? Eu virei humano e fiquei com bigode, velho Sabe o que me preocupa? Tu tem bigode e não tem sobrancelha Vixe, verdade, mano Nossa, que feio Meu Deus, eu tô mais horrível ainda, velho Caraca, medo, medo Foca, foca Por favor, vai lá no polo norte Pelo amor de... Eu não aguento olhar pra você E ver você aqui, foca Na moral, eu preciso passar algumas horas lá, velho No gelo de novo Porque tá ruim assim, velho Mas depois eu vou lá, mano Tenho que resolver uma... Não, pera, pera, pera Eu tenho coisa importante pra falar com todo mundo Tá, então, foca Seguinte Eu não sei se eu comentei com você Mas a Sam vai ser minha sócia na loja E eu e ela ficou mineirando hoje E... Uh, tá chovendo bloco Tá chovendo bloco Que isso, mano? É... Carioca, você, viu? Carioca demais Pelo amor de Deus Ué, como assim carioca, velho? Como assim carioca? Você cobrou muito caro Fala, Suzy Que cobrei muito caro? O terreno vale 10 Eu cobrei dois blocos a mais, velho Que muito caro, velho Uma dúvida Ô, foca O tamanho do terreno É tipo, ele é de onde até onde? Tipo, é dessa pontinha até aquela ali? É daqui até... Toda área que tá colorida é o terreno Tipo, tudo que tá colorida aqui é certinho Certinho, mano Vocês não tão passando e nem sobrando nada, né? Não, tamo passando dois blocos no caso Que é o próprio prefeito falou Que se passar dois, ele libera, tá ligado? Aonde que tá passando dois? Eu acho que esses dois aqui, ó Da ponta, tá ligado? Tá, eu vou calcular depois certinho Então só pra garantir Então, ó Eu e a Sam pagou o valor que você pediu Então o terreno é nosso? Uhum É, agora é de você Eu já falei com a Yu Ela autorizou meio que... Naquele Snipe meio chorando Mas conseguiu convencer ela Então tá liberado aí Pode quebrar tudo Não, 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 não Assinar... Pode ir assinando aí Pode ir assinando aí Droga, droga Vai, vai, na bigorninha aí dos postes Você acha que vai passar pernemia, carioquinha? Ô, tá ligado que isso daqui Parece quando vai assinar na costa do outro, véi Aqueles... Não tem lugar, né? Ó É... Fica perto dele, seu Pelis, a suas costas, vai É, vai, vai Eu foco aqui, vai Como é o... O que é que eu escrevo aqui, véi? Tipo, loja... Coloca aí Loja de lã de frente da praça vendida para LGGJ LGGJ Bota assim, ó Assinado Foca, é Foca Tá aí, ó Pronto Tá assinadinho Contrato feito E aí, só não dou a costa aí, não Não, só demora demais Tá tudo arriscado, coitado Ai, tá cheio de marca nas costas Escolou uma escoça todinha Borrou todinha É permanente, foca, meu Deus É, pessoal Foca, você virou humano, você ficou muito normal, véi Não dá Não, não, eu preciso desvirar humano, véi Na moral, não aguento mais ficar nesse corpo Isso daqui sua, véi Foca aí não sua O humano sua Meu Deus Ô, você vai ver? Vamos ver nosso terreno aqui Cola aí, Foca Ó, ô, Foca Seguinte É, o que tanto eu tô aqui Você vai querer pegar todos os blocos de volta As chucas É, as chucas Eu vou pegar tudo Mas só as chucas mesmo Só as chucas De resto pode até ficar com o cofre aqui Mas não o que tem dentro do cofre Deixa eu ver se tem alguma coisa dentro do cofre Beleza, beleza Vai que tem alguma coisa aqui dentro E eu deixo passar Ó, tinha um diamante já aqui, véi Ah, meu Deus do céu Já deixou passar Pegou já, então? Já, já peguei agora Então, ó, seguinte Agora só falta eu tirar essas chucas, mano Você consegue até hoje à noite tirar todas as chucas? Consigo, vou fazer isso agora Não, nem precisa, nem precisa, ó Mas tira todas até hoje à noite Depois eu e a Sam A gente passa aqui Destrói tudo e faz a loja Os blocos vocês querem de volta? Ou tanto faz? É... É porque esses blocos aqui são da E.U., véi Tipo, tu pode guardar as lanternas e os quartos Eu acho que a Islã pode jogar fora Porque eu tenho bastante, tá ligado? Tá, então... As Islãs e Islãs que já estão aqui Você falou que é da E.U., né? Vamos guardar tudo, então, senhor Melhor, né? Melhor guardado É, pode ser, caso ela precise depois Mas eu só vou querer a chucas mesmo Porque a chucas eu comprei tudo Tá, não Dela você pega depois aí e leva à vontade Então... Show, mano Vamos fazer uma concessionária Temos, temos hoje E, ó E no lugar nobre de Top City, véi Porque, na moral Ó, saiu aqui do portal Tem uma delegacia na frente Tem a praça Tem o... Meu Deus, véi Melhor local não existe, mano Na moral Eu só diria... A palavra que identifica esse terreno é hype É hype, você dá doido, mano Ah, não, posso ficar no F5, não Eu vejo minha cara Eu fico assustado, véi Eu fico triste com o meu Roberto F5, véi Mas, muito obrigado Qualquer coisa Ô, tu tá precisando de mais alguma coisa? Algum serviço? Porque eu tô meio pobre Se tiver algum serviço, sim, véi Ele não passou mais pra trás Agora, véi Só falta a gente derrubar essa lojinha E construindo o seu concessionário E ficar rico, mano Porque tá todo mundo querendo seu automóvel aqui Se eu sei se ele ficou sabendo Mas as pessoas não sabem construir os seus carros Olha isso daqui Então, eu até falei pra ele Ele tem interesse em comprar O que tu acha de a gente vender? Tipo, algum carro preto bem grande Pra uma limusine pra ele? Por causa que... Ô, cara, tem um jornal, né? Ele é importante, né? Nossa, o Delet é importante Ô, pode crer, mano Na hora ou não Uma limusine pretona, assim Porque, olha esse carro dele aqui Você acha que ele não vai... Pois é Ele vai dar uma limusine Ele não vai apelhar na hora? Tá, ele vai pagar caro Viu que o Delet parece que tá ricão aí e tal Então, o meu plano era cobrar baratinho nos carros Só que depois que rolou esse bagulho Eu falei, meu, cara, loja, né? Vamos tentar ganhar o dinheiro em cima E nem... Tipo, eu nem ligo pra ficar no lucro, não Só quero, tipo, recuperar o que a gente gastou Então, vamos investir bastante nisso Fazer um bagulho bom, né? Também tem que fazer uma estrutura bonita, viu? LG, pra nossa loja lá Nossa loja vai ser bala Vai ser boa Vai ser o doido O doido, vai ser o doido Vendo pra frente Mas, isso vai ficar pra outro episódio Porque o episódio de hoje está acabando por aqui Espero ter gostado Quem gostou, deixa eu gostei Se inscreve no canal Vejo vocês amanhã E é isso É nóis, falou e... Ah, e comentem que... Como pode ser o nome da loja Pode ser mais uma coisa legal Então, comentem aí